Tamo aqui pra um complete a música, hein? Quero ver quem sabe. Quem é essa menina? De vermelho eu vim pro baile só pra ver. Essa aqui ó, da Leste. De vermelho eu vim pro baile só pra ver. De vermelho eu vim pro baile só pra ver. Ela! O que era difícil de ter? Eu não tive nada. Hoje eu ganhei numa noite. Mostrei que a favela pode estar no... É isso mesmo. Ah, isso é difícil, hein? O que era difícil de ter? Nossa, não sei essa. Hoje eu ganhei numa noite. Não, essa daqui eu não conheço. Tá sem internet? Tô. Quem não conhece, tá sem internet. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu a ordem. É uma delas. É uma delas. Quem quer o artista da casa, vambora. É uma delas. É isso mesmo. E você, comenta aqui embaixo qual música que você sabia a resposta. Ataca ou. Acabora, selvininho? 切i avancamento. Foi. Foi. Programa. Foi. Sou. Chris. backpackrollado. Independence.